E aí 50 não Alô, gente, estou aqui com um problema de tecnologia. Alô, Ivete, vou aceitar o teu pedido mais tarde, né? Consegues me ouvir? Sim, mas dizem que o mês da mulher acaba hoje, não é isso? Mas, bom, nós, como sendo mulheres, podemos sempre celebrar até o fim do mês. Olá, bom dia, boa tarde. Olá, como estás? Olá. Minha desculpa, estava aqui ainda a tentar ver a minha linha. Como estás? Bem, e você? Felizmente, está tudo bem. Felizmente, está tudo bem. Já estamos agora a entrar um bocado no inverno. Então, as preocupações à volta do Covid aumentam. Mas, nós estamos bem. E como é que tu tens passado? Como está a situação no Brasil? Estão ainda muita pandemia, né? Muitas pessoas morrendo. Mas, nós estamos, assim, em casa, né? Saindo apenas com máscaras. Está se vacinando. Exato. Eu já me vacinei, né? Tive a oportunidade de tomar já a primeira dose. E vou tomar a segunda agora no começo do primeiro. Pois é. Graças a Deus. Ok. A minha mãe está bem. Ela está em Moçambique. Ela está baseada em Moçambique. Estou indo a tentar aqui ver o que eu faço com isto. Não, está muito para baixo. Está muito para baixo. Ok. Não, a minha mãe está em Moçambique. E tem estado bem. Não, espera, espera. Assim está bem. Assim está melhor. Já. Assim está melhor. Ela está em Moçambique. Tem estado bem. Ainda não tem nenhuma... Ainda não apanhou a vacina. Penso que dentro de algumas semanas é lá de conseguir ter a vacina. Mas ainda estamos naquela discussão de qual das vacinas vão ser. Porque em Moçambique ainda só se tem a vacina da China, se não estou a engano. Então, pronto. Mas já estamos bem. Temos saúde. Felizmente, houve muitas mortes em Moçambique. Mas com a minha família em particular não perdemos ninguém. Mas perdemos muitos amigos, muitos conhecidos. O mês de janeiro foi mesmo de doer o coração. Foi horrível. Foi horrível. Bom, eu... Ah, ok. Eu estava assim... Muito tempo que se passa aos dois. Exatamente. É tudo. É uma grande angústia. Mas, olha, eu... Eu penso que vamos começar o live por causa daqueles que já estão a tempo, não é? Que já já se juntaram conosco. E para todos aqueles que se estão a juntar a nós hoje, eu queria dizer boa noite. Não vou levar muito tempo a fazer a introdução desta grande mulher que é das maiores inspirações... Ela é a maior inspiração da minha vida. E cada vez que eu consigo vê-la, vem lágrimas, vem uma capacidade de perder palavras. Então, não vou querer roubar o tempo. Nós começamos, como o Movimento Cursuca, começamos a interagir com o Instituto Maria da Penha no ano passado. E estamos a planear já uma série de ações em Moçambique, em Angola e em vários outros países africanos. Como sabem, o Instituto Maria da Penha é um instituto que alberga o testemunho, mas, acima de tudo, programas à volta de assistência a sobreviventes, a vítimas e sobreviventes de violência. E nós sabemos, temos estado a ver, que o nosso continente africano precisa de aprender de instituições que já tenham o conhecimento, mas que tenham também experiência vivida. Então, por isso, nesta altura, que é a semana de celebração da mulher moçambicana, o Movimento Cursuca optou por trazer-vos a esta grande mulher. Eu não vou falar sobre a história dela, porque eu não havia de fazer justiça, mas queria convidar-vos a todos vocês a, nos próximos minutos, ouvirem em direto a história, o testemunho desta mulher que tem um espírito indomável, desta mulher que traçou a história da violência no Brasil de forma como nenhuma outra, desta mulher que criou legislação no Brasil e que tem estado a criar grande impacto na legislação de vários países na América Latina. Sem mais, a todos vocês, Maria da Penha. Olá, Maria. Olá. Como é que tudo começou? Nossa, começou no ano de 1974. Eu estava fazendo pós-graduação numa cidade de São Paulo e conheci uma pessoa muito querida pelo grupo de estrangeiros, muitos estudantes de países latino-americanos e outros países também. E ela era uma pessoa muito participativa, muito amiga. Nós nos tornamos amigos e, depois de algum tempo, começamos a namorar. A minha primeira filha nasceu em São Paulo, né? Ele não era brasileiro, era da Colômbia, colombiana. E, depois, quando nós terminamos o curso, viemos para a minha cidade natal, que é Fortaleza, no estado do Ceará. E, após a naturalização dele, proporcionada pelo nascimento das nossas filhas, isso lhe permitiu naturalizar-se brasileiro, então, ele mudou a sua maneira de ser. Aquela pessoa, companheira, amiga, tornou-se relativamente agressiva, inclusive com as próprias filhas, que eram crianças, eram pequenininhas. E quando, no amanhã, durante o amanhecer do dia 29 de maio, de 1983, eu estava dormindo ainda, quando eu recebi... Eu acordei com um forte barulho dentro do quarto. Aí, eu quis me mexer e não consegui. Então, imediatamente, eu falei, puxa, o Marco me matou. E a versão que aconteceu na época desse fato, foi de que ele tinha... Nossa casa tinha entrado alguns assaltantes e que ele havia lutado com esses assaltantes e depois os assaltantes fugiram. Os vizinhos me levaram ao hospital e, por conta dessa grave lesão, eu passei quatro meses hospitalizada. Quando eu voltei para casa, eu fui mantida em cárcere privado durante mais ou menos uns 20 dias. E o que ocorreu nesse período? Eu sofri uma segunda tentativa de homicídio através de um chuveiro eletricamente danificado por ele. Propositalmente danificado por ele. Aproveitando uma viagem a serviço que ele precisou fazer, eu saí de casa e mandei providenciar, antes de sair de casa, um documento chamado separação de corpos para que a minha saída de casa não fosse considerada abandono de lar. Então, eu saí com essa segurança. Voltei para a casa dos meus pais e, depois de algum tempo, pouquíssimo tempo, a polícia me localizou porque eu não havia dado meu depoimento, porque eu estava hospitalizada. E o que aconteceu é que eu fui... Eu dei meu depoimento várias vezes, fui chamada para dar meu depoimento várias vezes e, quando eu finalizei esse depoimento, ele foi chamado para dar um outro depoimento e, como já fazia meses que ele tinha dado o primeiro, ele não sabia mais o que tinha... Então, ele começou a entrar em total contradição. E foram tantas as contradições que ele foi... Ele foi... Passou... Iniciado como autor da tentativa de homicídio contra a minha pessoa. Então, começou a minha grande luta por justiça. O caso que aconteceu em 1983 só ocorreu o primeiro julgamento em 1991. Esse tempo todo, o processo ia e vinha sempre com desculpas dos advogados de defesa dele, né? E o processo continuando, continuando, até que, enfim, ele foi julgado, foi condenado. Seis votos nos jurados, né? Os jurados votaram. Seis votaram a favor e apenas um votou contra. Ele foi o autor da tentativa, né? Mas, na mesma hora, a defesa entrou com recurso dizendo que o julgamento havia sido contra a prova dos aulas. E, nesse momento, eu realmente fiquei muito triste, angustiada, né? E como... E eu fiquei assim, como se diz aqui, de caldo, né? Só que eu queria mais nada na vida só pra pensar. Mas, me recuperei e voltei à luta. porque, se eu não tivesse voltado, era isso que ele queria, estaria fazendo no desejo, né? De eu desistir da minha luta e eu não desisti. Então, eu voltei novamente a lutar. E houve um segundo julgamento, o primeiro em 91 e o segundo em 1996. Só que, nesse período, nesse intervalo dos julgamentos, eu resolvi escrever um livro chamado Sobrevivir para Supontar. É. E, nesse livro, eu considero a carta de alforria das mulheres brasileiras. Eu levei o processo pra dentro do livro, né? Eu contei a história, contei o que tinha acontecido, né? E que o resultado da autoria tinha sido ele próprio que tinha contado pelas contradições que ele demonstrou no depoimento, né? Exato. Então, esse livro foi, assim, de suma importância porque eu... Chegou ao conhecimento de ONGs que trabalhavam de um assento no Comitê Interamericano de Direitos Humanos da OEA. Né? Então, esse livro chegou até a OEA através dessas comissões aqui do Brasil, né? E, em 97, nós fizemos a denúncia à OEA através dessas ONGs e através também do meu... da minha participação. Hum. Durante... Depois do julgamento, em 96, né? e o livro chegou à OEA em 97, no julgamento também de 97, ele saiu do Fora em Liberdade por conta de recursos. Então, ele não foi preso por conta dos dois julgamentos onde ele foi condenado. meu processo, quando chegou na OEA, a OEA encaminhou ofícios ao Estado brasileiro pedindo posicionamento sobre a demora da conclusão do meu processo. E em nenhum momento o Brasil respondeu a esses ofícios. Então, o Brasil foi condenado internacionalmente no ano de 2001 pela OEA, onde foi dito que o Brasil já havia assinado tratados internacionais se comprometendo a amparar as mulheres vítimas de violência doméstica e ter um processo rápido no caso dessas mulheres que eram vítimas. E isso não estava acontecendo. Então, era necessário mudar a legislação brasileira. E também nesse documento eles pediram que houvesse uma... Como é que se diz? E que houvesse investimento na educação para que a escola fosse um meio das pessoas entenderem o respeito que as mulheres devem ter. Exato. Através da educação desde o nível fundamental até o nível superior, que ainda hoje a gente conhece juízes que não respeitam a lei. Exatamente. O que aconteceu? Uma das... A primeira recomendação foi que... A primeira recomendação acatada pelo Estado brasileiro foi a execução de uma lei que, por uma homenagem simbólica, ficou com o meu nome, foi batizada com o meu nome, que é a lei 1340 barra 36 e que foi batizada como lei Maria da Penha. E ela é conhecida pela população como lei Maria da Penha. Né? Exato. esta lei é uma lei que tem feito uma grande diferença na vida das mulheres. Muito grande mesmo, porque as mulheres agora, elas podem denunciar com mais segurança, né? Essas mulheres podem ser protegidas pelo Estado, elas podem ser protegidas pelo Estado, né? As delegacias das mulheres, elas existem e quem atende a essas delegacias, as mulheres, são delegadas mulheres. São mulheres? são delegadas. É, certo. Então, houve-se uma série de situações que o Brasil já deveria ter adotado, mas precisou a OEA interferir devido a essa denúncia, né? E se comprometer a essas situações, a esses condicionamentos, né? E também, então, depois que o Brasil foi condenado em 2001 e em 2002, o processo foi finalizado com a prisão do meu agressor. Então, ele só foi preso em 2002. 2002, desde 1983, faltavam seis meses para o filho prescrever. Imagina, a angústia que a gente está aguardando, né? a prisão de um agressor e as coisas andando como deveriam andar mesmo, mas no momento em que faltaram seis meses para a prisão do agressor, ele foi preso. Aí, a partir de então, a minha militância começou. Eu aceitei a lei, quando a lei foi criada, então, nós começamos a informar ao movimento de mulheres, a formar as comunidades, informar. Aí, eu comecei e não parei mais, certo? De colocar a importância da lei Maria da Penha na vida das mulheres brasileiras. Exato. Aí, nós, então, resolvemos, junto com amigos e com a minha família, resolvemos criar o Instituto Maria da Penha, de diferentes projetos, nós atuamos com diferentes projetos, temos os projetos pedagógicos, de diferentes cargas horárias, né? E com profundidade para atingir os públicos, pessoas da área de vulnerabilidade, que moram em área de vulnerabilidade social, pessoas da universidade, né? Faculdade, né? Universidade. Exato. Então, onde nós somos chamados, a gente tem como apresentar projetos, né? E ou dar uma palestra ou fazer algum projeto dentro dessa entidade que nos solicitou, né? Ok. E nós temos também um atendimento pelo direct do Instagram, certo? Esse atendimento é feito através de um braço também do Instituto Maria da Penha, que é coordenado pela nossa coordenadora pedagógica do Instituto, porque ela mora no... Ok. E ela é a vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Então, nós duas aqui trabalhamos, uma aqui no Ceará, né? Em Fortaleza, e ela lá, né? Noutra cidade do Nordeste também, que é a cidade do Recife, capital de Pernambuco. Essa aí é a Conceição, não é? A Conceição de Maria, que é o Instituto em Fortaleza. É, a Conceição que é um amigo aqui, é. Ok. A Conceição de Maria, é, Fica aqui em Fortaleza. Ok. Tá bem. Eu, deste lado, estou a ver muitas mensagens e muitas mulheres a pedirem-te para continuar esta batalha. Há uma que diz que tu és o nosso combustível nesta batalha. E que, através deste, deste live e de te ouvirem falar, tem muito mais coragem de, de começar. Uma das perguntas que eu tenho é, como, como é que elas, qual foi o papel da, da tua família e dos teus amigos no processo inicial quando tu fizeste as primeiras, quando fizeste as primeiras queixas? de muita tristeza, de muita tristeza, é, o pensamento ser uniforme e dizer que justiça é essa que não faz justiça, né? Porque foram 19 anos e 6 meses, né? a gente contra um poder machista, judiciário machista, né? Então, foi uma decepção muito grande, eu, eu sei que a minha família sofreu muito, mas eu tive a benção de Deus em preservar a minha, eu preservar a minha vida para que minhas filhas não ficassem órfãs de mãe. Então, no dia em que eu me senti que eu estava morrendo, no dia que eu recebi o tiro, eu rezei muito, orei muito, pedindo a Deus que não deixasse minhas filhas na orçandade, né? Porque eu saberia o sofrimento, eu tinha certeza do sofrimento que elas iriam passar. E Deus me atendeu. Então, foi essa graça que eu consegui, né? Que eu sempre pensei nisso para continuar na luta. E se eu estou viva, eu estou viva pela graça de Deus e que eu preciso lutar para que outras mulheres não passem pelo que eu passei. É. Tem uma pergunta aqui acerca do como como é que as tuas filhas lidaram com este processo? Vendo o abuso que a mãe estava a passar, mas também por causa do medo do pai ser julgado? Olha, na realidade, elas eram muito pequenas. Então, essa parte do julgamento, elas não se inteiraram, né? Quer dizer, elas só tomaram a consciência de que o pai estava sendo julgado no dia do primeiro julgamento que houve uma divulgação muito grande pela imprensa, né? Ok. Mas tem detalhes para elas, né? quando o julgamento não aconteceu, como ele não foi preso no primeiro julgamento e eu escrevi o livro, então, eu conversei com elas, elas já tinham, mais ou menos, a minha mais velha já tinha 14 anos, pelo menos essa idade. Então, eu conversei com as duas mais velhas, né? Essa e a outra e eu mostrei para elas, olha, eu vou, eu fiz esse livro, eu quero explicar e é necessário que eu cobrir. Agora, eu quero que vocês leiam e digam o que é que eu devo tirar. Ok. O que é que está, o que é que está, o que é que vocês vão se magoar com isso. Ok. Então, vocês me digam que eu devo publicar, como está ou eu devo tirar alguma coisa. E elas leram o livro, ficaram realmente muito chocadas porque elas não tinham ideia que o pai era o autor da tentativa de homicídio, né? E ali estava esclarecido pelas provas dos autos e elas disseram, mamãe, pode publicar, pode publicar. Ok. E assim, elas tinham muito medo dele e no momento em que eu fui para casa dos pais, ele deu entrada a pedido de visita porque ele não estava nada determinado judicialmente, né? Aí ele queria levar as crianças para passar de 15 a 15 dias o período com ele. E as crianças tinham muito medo dele. Então, sempre a gente tinha uma... Eu dizia, se vocês querem ir, vocês vão, mas vejam de como vocês eram tratadas. Entendeu? Não, mamãe, não, a gente não quer ir, não. Então, na hora que ele chegava para pegar as crianças, eu dizia, olha, já tem o aniversário de uma colega, então, elas não vão querer porque elas vão ao aniversário de crianças. É mais... É mais saudável para elas do que sair com você é que não tem uma apresentação, não tem um trabalho assim com crianças, não vai levar para um local só de crianças. Então, elas têm que ir para o aniversário da coleguinha, entendeu? E nisso foi passando e ele desistiu de procurar pelas filhas. Exato. Tenho aqui uma das perguntas que não está agora neste live mas que eu tenho recebido várias vezes é de o que nós devemos dizer a mulheres que têm medo de abandonar portanto relações abusivas por causa dos filhos. Tenho tido várias mulheres que dizem que não querem que os filhos passem por ainda muito mais trauma e por isso então preferem continuar nessas relações abusivas. o que a Maria havia de dizer a essas mulheres? Olha, é uma situação muito difícil porque a mulher que tem uma condição social melhor ela tem condição de arcar com esse com essa particularidade de os filhos ficarem com ela e elas assumirem essa despesa e claro solicitar uma ajuda financeira para as mulheres não tem um recurso social bom né que é realmente muito difícil e eu acho que chegou a hora nós não temos uma lei ainda nesse sentido mas chegou a hora da escola conseguir algo que dê coragem a essa mulher né por exemplo chegou a hora de existir uma lei algo que não seja uma lei abrangente mas pelo menos em relação ao cuidado em relação aos filhos de uma de um casal que vive brigando e que os filhos sofrem e os filhos que sofrem pode ser eles podem levar esse trauma para a sua para a sua vida para o resto da vida entendeu e e se houver uma tomada de decisão da mulher de separar mesmo essas condições sejam difíceis eles também terão esse essa informação e esse comportamento da mãe como um comportamento vitórioso porque essa mãe conseguiu né trazer paz para a sua casa apesar das condições financeiras exato entendi entendi sim alguém está à volta dessa pergunta alguém está também a perguntar se em algum momento as suas filhas presenciaram os maus tratos e o abuso não os maus tratos os maus tratos eram eu que sofria em relação a elas porque ele as maltratava ele era intolerante com coisas de criança então eu tinha aquele comprometimento de nos finais de semana eu viver muito tensa porque eu não queria que elas irritassem a ele porque elas poderiam apanhar né podia sofrer uma agressão então eu vivia assim numa situação de muito cuidado em relação ao comportamento das crianças e nós só tínhamos realmente uma verdadeira liberdade durante a semana quando ele estava no trabalho elas poderiam ser crianças é uau essa é uma grande essa era a violência psicológica que eu sofria né exato muito grande exato exato está alguém é uma amiga catija de Portugal que está perguntando se acredita que hoje o agressor está arrependido de tudo que fez e se ele voltou a ter contato consigo depois dos anos de detenção não de maneira nenhuma eu não sei o comportamento dele ele mora num outro estado né eu não tenho nenhum interesse de de atendê-lo se ele houver necessidade de falar comigo eu não preciso falar com ele a história está aí né e a mim não interessa a mim encerrou no dia em que ele foi preso eu só estava ligada intelectualmente até a prisão acontecer eu estava ligada com as coisas que estavam acontecendo devido ao processo judicial lento né mas eu não sei mais quem é essa pessoa no meu íntimo Maria agora é uma pergunta pessoal minha devido ao que ao que disse em relação a não querer mais ligação ou querer estar em contato com abusador como é que foi o seu processo de perdão a Maria acredita que hoje já perdoou o agressor pelas coisas que ele fez olha eu acho assim que no momento em que ele foi preso então estava comprovado ali para a população de que ele foi o responsável por tudo isso né e no momento eu fechei a porta de entrada de saber o que ele pensa o que ele achou entendeu para que não interessa então eu acho o seguinte quando uma situação nos magoa nós ainda não perdoamos mas quando a situação nos é indiferente então eu acho que eu posso dizer que sim entendeu eu não perco tempo de pensar no que foi ruim da minha vida assim assim acho que sim acho que sim e eu estava a fazer essa pergunta porque o meu processo de certa maneira como não eu digo assim eu acho assim que é bom para a gente não relembrar fatos que nos fizeram sofrer entendeu exato é isso é isso agora a gente luta para que quem tranquilo seja punido pela lei dos homens né a gente luta por isso porque para que outros não façam a mesma coisa exatamente não é isso ok ok agora entendi e de certa maneira entendi a sua resposta mas entendi também parte do meu processo penso que também entendi parte do meu processo e queria agradecer por isso eu penso que nós já estamos já no fim do nosso live já estamos a cerca de uma hora e não queria levar muito mais do seu tempo então queria agradecer em nome de todas as pessoas que estão aqui foi realmente alguns minutos de grande inspiração de grande força para muitas de nós que estamos nesta luta pessoalmente mas também como coletivo e que estamos a lutar para que a violência doméstica em Moçambique em Angola em África deixe de existir e que queremos criar esta parceria de trabalho com a sua instituição para podermos aprender e não temos que inventar não é vários outros mecanismos então eu queria agradecer queria convidar agora a Ivete a Marlene Mafunza que é a nossa advogada para fazer assim uma síntese e para poder fechar o live e Maria como sempre um grande abraço aqui deste lado e de alguém que admira muito e que também através da minha voz queria dizer obrigada por todas as meninas mulheres e homens também que estão aqui neste live e que estão muito agradecidos Jacir eu que agradeço a sua oportunidade de estar com você espero que você se sinta mais forte ao ter escutado a minha história e consiga avançar nessa sua luta que será uma luta para todas as mulheres do seu país absolutamente absolutamente isso eu posso prometer eu continuo a luta principalmente porque tem uma mulher como você à frente que eu acordo todos os dias e eu digo ah sim vale a pena muito obrigada obrigada também obrigada Ivete vou te aceitar Ivete Ivete então eu espero que a Ivete se junte a nós só para poder fazer uma pequena síntese ah isso é a Ivete oi bom dia boa tarde Boa tarde há duas grandes mulheres que muito me inspiram Maria da Penha o seu exemplo é incrível Josina o seu exemplo é incrível por favor continuem a ser estas pessoas incríveis estas mulheres lutadoras boa noite boa tarde também a todos aqueles que nos ouvem eu vou fazer um pequeno exemplo com vou fazer uma pequena súmula mesmo para fazer um enquadramento do que a Maria aqui falou que é muito profundo a Maria falou que tudo começou em 1974 quando começou conheceu o parceiro e mais tarde se casaram e ela passou por um ciclo de violência um ciclo de abuso bastante bastante profundo disse que no dia 29 de maio de 1983 Maria da Penha acordou com uma tentativa de homicídio por parte do marido ou seja o esposo deu um tiro nas suas costas enquanto ela dormia quando foram a polícia a delegacia ela alegou que foram assaltantes durante a madrugada Maria da Penha ficou hospitalizada durante quatro meses teve várias intervenções cirúrgicas e ao regressar a casa manteve-se claramente nas mãos do seu esposo que a colocou em cárcere privado por volta de 15 dias e ela durante este momento em que não estava bem depois de ter sofrido a primeira tentativa de homicídio mais tarde em casa ele tentou pela segunda vez avançar por este homicídio também que em Brasil chamam de feminicídio de forma muito avançada e houve uma segunda tentativa de homicídio quando o marido tentou eletrocutá-la durante o banho Maria da Penha tentou sair da relação e efetivamente mais tarde com apoio legal e da família assim aconteceu se vocês forem anotar talvez não consigam mas quem conhece a história da Maria da Penha há de saber que a Maria da Penha ficou paraplégica e é cadeirante hoje com lesões nas vértebras e nós chamamos de dizemos em Moçambique que anda cadeira de rodas o caso da Maria da Penha deu entrada em 1983 o caso só foi julgado em 1991 que foi o primeiro julgamento o segundo julgamento foi em 1996 depois do do antigo marido ter submetido um recurso por alegações de irregularidades etc etc a primeira condenação do primeiro julgamento foi de 15 anos a segunda condenação do segundo julgamento que foi de 1996 foi de 10 anos e 6 meses mas o marido na altura não foi preso e a sentença não foi cumprida o que parecia bastante injusto e a Maria da Penha teve apoio da família de organizações internacionais porque dentro do Brasil não havia justiça e ela submeteu um processo à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos que é a OEA e lá o Estado brasileiro foi condenado foi responsabilizado porque era omisso e nada dizia perante este litígio que na verdade já tinha uma dimensão internacional só em 2001 depois de tudo ter acontecido em 1983 é que Maria da Penha teve efetivamente o término do seu processo ou seja 6 meses antes do crime prescrever tal como ela aqui nos disse e o Estado brasileiro foi condenado e responsabilizado por negligência omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra a mulher foram várias as recomendações mas já que ter em conta pelo menos duas que foi ter em conta a efetiva o efetivo término e condenação punição do infrator pelo crime que cometeu e também a aprovação de uma lei que protegesse as mulheres neste caso a lei Maria da Penha muito obrigada Maria da Penha por este seu contributo muito obrigada por esta sua história de vitória só queria deixar mais um aspecto quando nós olhamos para essas duas mulheres que estão aqui a Josina nós vemos que a Josina perdeu uma visão quando nós olhamos para Maria da Penha nós vemos que a Maria da Penha hoje está paraplégica vamos continuar a lutar contra a violência porque é efetivamente um assunto sério feliz mês da mulher para vocês vamos continuar a nossa luta vamos lutar em Moçambique vamos lutar no Brasil vamos lutar na África do Sul e também vamos apoiar as nossas mulheres em Capelgado muito obrigada obrigada Ivete obrigado doutora Ivete muito obrigada eu penso que depois de tu teres dito isto deu para todos nós entendermos que acima de tudo a luta também é de cada uma de nós e que nós temos que continuar a apoiarmos como mulheres muito obrigada Maria da Penha um grande abraço espero poder dar esse abraço fisicamente um dia e até lá tudo do bom tá bom muito obrigada também Ivete obrigada parabéns pelo resultado obrigada como? obrigada pelo que foi escrito pela Ivete muito obrigada eu pronto obrigada gente obrigada por esta hora que passaram aqui conosco espero que tenhamos todos aprendido que tenham sido momentos de inspiração e até a próxima Ivete até para a semana tchau tchau